Por que, professor, ainda hoje o homem, em sua maioria, ele mata, ele agride, né, a gente tem aí um número excessivo de homens que estão nos sistemas penitenciários. Por que o machismo é uma chaga que precisa ser abominada, professor? Porque a violência, ela é pautada num tripé. O primeiro tripé é o patriarcado. É uma sociedade onde os valores estão enraizados dentro da gente, dentro de cada um, homens e mulheres. E como expressão desse patriarcado, eu preciso me moldar à realidade. É como um plástico. E por último, para que esse machismo se torne contemporâneo, o que eu tenho que me performar para eu ser mais homem do que esse cara aqui do meu lado? E como? E como? E como?